Ô, João, e eu não tenho como não perguntar, mas eu vou perguntar porque também você já tocou no assunto, né? Nós estamos acompanhando o seu namoro, o seu relacionamento com a Sasha E eu achei muito lindo porque ela postou Me apaixonei pelo meu melhor amigo Eu achei isso de uma lindeza, de um amor, assim Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Não quero ser invasiva, mas eu gostaria de ouvir sobre, pode ser? Sim, a gente ficou muito amigo Muito mesmo, por isso que ela falou isso na legenda Que você se apaixonou pelo melhor amigo E eu também me apaixonei pela minha melhor amiga E foi ano passado que a gente se conheceu No meio do ano passado que a gente se conheceu melhor, assim Mais próximo, e a gente ficou muito amigo E ela lá de Nova York, eu aqui do Brasil Eu fui ministrar em Nova York, ela me acompanhou lá Mas, assim, isso tudo é uma amizade, assim E foi daí que a gente se apaixonou Foi sendo muito amigos Eu acho que a amizade é o princípio pra, acho que Ter um relacionamento bem sucedido Eu acho que você ter uma amizade muito bem fundamentada antes E viver essa amizade, enfim, em Cristo e tudo mais E foi muito isso que aconteceu com a gente, sabe? Então a gente ficou muito amigo primeiro A gente se ligava todo dia Ela sabia de toda a minha história, ela sabia de toda a história dela A gente sempre brincou muito junto, a gente zoou A gente gostava já das mesmas coisas Então a gente já tinha essa liberdade um com o outro E foi daí que a gente se apaixonou Ai, que coisa linda Gente, deixa eu só comentar aqui Me pediram pra desativar os comentários Porque a imagem tá embaçando um pouquinho Então eu desativei por causa disso Se você tiver uma perguntinha, manda na caixinha, ok? Mas, João, que coisa linda E vocês são um casal muito lindo, muito fofo Obrigado Obrigado